E eis que Gawain é o quarto cavaleiro do apocalipse Pra quem ficou confuso sobre a pronúncia do nome dele, pessoal, pelo que eu pude pesquisar na internet, tem duas pronúncias corretas aí Que seria Gawain ou Gawain, aí mais voltado pro E, né? Eu vou ficar pronunciando Gawain mesmo, acho que é a melhor pronúncia E bom, vocês sabem que Gawain, quem já é inscrito no meu canal há muito tempo, Gawain é um nome que eu já citei aqui várias vezes Era uma das minhas teorias pra ser o quarto cavaleiro do apocalipse, né? Mas ainda não é a minha teoria completa, porque vocês sabem também que eu teorizo que Independente do quarto cavaleiro ser baseado em um personagem homem ou não Ele seria adaptado como uma mulher Então eu acredito que Gawain vai ser transformado em mulher em Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse Inclusive eu fiquei feliz que eles citaram essa questão aí no próprio capítulo Então eu aposto muito que deve ser uma mulher Eu vou ficar feliz porque eu acho que no grupo principal tem que ter pelo menos uma mulher, né? Senão fica muito chato só um bando de homem E sobre essa relação sanguínea que o Gawain tem com o Arthur Pessoal Não foi falado no capítulo, mas provavelmente, muito provavelmente, ele é o sobrinho do Arthur Porque é assim nas lendas arturianas também Ele é filho de uma irmã que eu nem sabia que o rei Arthur tinha E provavelmente aí também vai ser igual Não tem como ele ser filho do Kay, que é o irmão do Arthur que a gente já conhece Porque tanto nas lendas quanto aí em Anastas no Taizai O Kay não é só o irmão adotivo do Arthur Então não teria como o Gawain ser parente de sangue do rei Arthur, né? Então no caso da... Eita, alguém me ligando Puta que pariu Tem que ser logo quando eu tô gravando um vídeo Meu Deus do céu Ok, não vamos perder o foco Não teria como o Gawain ser parente de sangue do Arthur, sendo filho do Kay, né? Então acredito que em algum momento essa irmã do Arthur vai ser introduzida Provavelmente pode ser uma filha bastada do rei Uther, né? Pai do Arthur Que nunca viveu no Palácio de Camelot Viu aí como uma cidadã comum junto com a mãe dela, né? Acho que pode ser revelado isso O Gawain deve ser filho dessa filha bastada do Uther E antes de continuar com a análise Bem-vindos ao canal Clássia Eu sou Arthur Alencar E tô aqui pra falar sobre o capítulo 57 De Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse Mas não de qualquer coisa Deixa aí o seu like E se inscreva no canal Pra gente bater a meta de mil inscritos Não falta tanto assim pra gente bater essa meta Então conta aí com a sua inscrição, beleza? Entitudo tudo isso Vamos pro que interessa E nesse capítulo aí A gente pôde rever o rei Bartra Que foi bom rever ele, né? Mas ele já tá com o pé na cova Pelo menos a gente sabe que se ele morrer durante a história Ele não vai ser assassinado por ninguém, né? Vai ser uma morte natural aí Por problemas causados pela velhice É aquele tipo de morte que é triste Mas a gente aceita Tipo quando nosso avão morre A gente fica triste Mas é normal, né? Faz parte da vida E bom, o que mais interessa aí É a profissão que ele Que ele mandou no final do capítulo Que eu anotei aqui, ó Através do trabalho de um assassino do caos Provavelmente essas duas figuras novas Que apareceram nesse capítulo, né? E a lâmina de um traidor Xion, né? A esperança será roubada mais uma vez Bom, esse negócio de esperança É só roubada, pessoal Eu só consigo pensar no Pesla, né? Porque a gente sabe que o nome da magia dele é Hope, né? Esperança Então, ou a magia dele vai ser roubada Porque, sei lá, talvez tenha alguma coisa a ver com o caos E o Arthur deu essa ordem Ou talvez o próprio Pesla vai ser capturado E os outros cavaleiros tenham que ir atrás dele, né? Então, sei lá, se ele aceriria um arco De os quatro cavaleiros em que o Pesla não vai ter tanto destaque Pra gente justamente poder ter mais destaque pros outros Enfim Independente do que seja Acredito que alguma coisa vai acontecer com o Pesla Ou diretamente com o Pesla, né? De todas as coisas que podem acontecer Acho que vai ser justamente com ele Bom, sobre as duas figuras misteriosas que apareceram aí Que provavelmente são cavaleiros do caos, pessoal Essa tampinha que apareceu Eu... Na hora que apareceu Eu fiquei logo pensando que poderia ser a Geneveri, né? Porque ela parece com aquela pessoa Quer dizer Parece um pouco com aquela pessoa com quem o Lancelot sonhou, né? Aquela noiva Por causa do cabelo liso e comprido e escuro Mas, assim, só isso não diz nada, né? Também não faria sentido a Geneveri fazer parte dos cavaleiros do caos Porque a gente sabe que o Arthur tá atrás dela, né? Geneveri, pra quem não sabe É a noiva do Rei Arthur O nome dela nunca foi citado aí na história Mas provavelmente ela vai ser chamada Geneveri, né? A gente sabe que o Arthur Aí nessa história já tá atrás da noiva dele Então... Eu comecei lendo o capítulo com essa teoria, né? De que poderia ser a Geneveri Mas pensando bem não faz muito sentido, né? Então provavelmente são só os cavaleiros do caos aí Que chegaram pra tentar, sei lá Capturar o peso ou qualquer outra coisa Agora, gente Sobre o traidor Assim, a opção mais óbvia É o Xion Mas justamente por ser tão óbvio Eu fico pensando que talvez o Nakapa Suzuki Esteja querendo enganar a gente Mas mesmo sabendo que pode ser que ele esteja querendo enganar a gente Eu só consigo teorizar o Xion Porque que outra teoria eu posso fazer Que outra pista a gente teve Então só pode ser o Xion mesmo Seria óbvio? Seria Mas é justamente por ser óbvio que eu só consigo teorizar ele Então acho que justamente ele vai ser o traidor aí Que... Que... Sei lá Essa lâmina do traidor aí Que o Bartra falou Na verdade, gente Se ele realmente for um traidor Quem sabe o nome dele de verdade não seja Xion Seja Mordred Porque Mordred é o nome de um traidor aí nas histórias do Rei Arthur Na verdade ele é o filho do... Ele é o nome do filho do Arthur Nas lendas Arthurianas Que acaba traindo o próprio pai E é responsável pela morte do Rei Arthur Então quem sabe o Xion barra Mordred aí Não seja um traidor nato Porque ele vai trair agora o pessoal de Lyon Depois vai trair o próprio Arthur Independente de ser o pai dele ou não, né? Enfim, é uma teoria aí, né? De qualquer forma, acho que a teoria mais provável mesmo É que o Xion seja o traidor Independente de ser o Mordred ou não Acho que é... Acho que é a teoria que todo mundo tem, né? E falando sobre a conversinha Que o grupo do Pesval teve nesse capítulo, né? Achei interessante, gente Que a Angarad já percebeu que o Nassim gosta do Pesval, né? Porque assim, acho que é um pouco difícil esconder as coisas dela Já que ela meio que pode ver o que tem no coração dos outros, né? Assim, tinha um tempo que tinha uma teoria de que o Nassim Na verdade seria uma mulher E por isso ele é apaixonado pelo Pesval Mas acho que não Acho que ele deve ser só um personagem gay mesmo Assim, eu não shippo, né? Eu gosto mais da Angarad A Angarad, independente de, sei lá Ser um pai romântico pro Pesval ou não É uma das minhas personagens favoritas Eu adoro a personalidade dela Acho ela super engraçada E mesmo com os outros cavalos Já tendo sido introduzidos Ela continua sendo uma das minhas favoritas Eu até prefiro ela do que o Pesval, inclusive, né? Então eu gostaria mais dela com o Pesval Do que o Nassim, né? Eu fico um pouco de perna do Nassim Porque provavelmente o Pesval não tem esse interesse nele Mas é a vida, né? E achei engraçado também que nesse capítulo A Angarad falou Foi a Angarad de outra pessoa A Angarad falou que Nem um milhão de anos O Lancelot seria o príncipe de alguma coisa Mas a gente sabe que ele é sim O príncipe de alguma coisa, né, pessoal? Na verdade, independente de o Ban Continuar sendo o rei das fadas ou não O Lancelot continua sendo o príncipe, né? Porque ele é filho da Elaine Elaine é irmã do King Então no caso a Elaine é uma princesa E acho que o filho de uma princesa Também é um príncipe, né? Porque caso vocês não sabem, pessoal Já tô mandando aqui essa informação, tá? Atualmente o rei das fadas é o Ban Porque o King sumiu aí pra algum lugar A gente não sabe onde é que o King é a Janitão Nunca foi revelado até agora Então atualmente quem tá sendo o rei das fadas é o Ban Não sei se vai ser permanente Ou ele tá sendo só um temporário Enquanto o King tá na Lua de Mel A gente se duvidar O King e a Janitão ainda hoje estão na Lua de Mel Porque a gente sabe, né? Que eles são uma fada e um gigante E esse tempo em todo que eles estão aí Acho que faz... Acho que 16 anos ou mais, né? Nessa Lua de Mel Pra eles não deve ser tanta coisa Então... Uma teoria do que aconteceu com o King e a Janitão Seja simplesmente isso, né? Eles estão na Lua de Mel até agora Nunca voltaram Porque pra eles esse tempo não é tanta coisa assim Acho que na verdade é a única teoria que eu tenho Sobre o que aconteceu com eles Então... Pode ser que o Ban só esteja sendo o rei temporário Enquanto os dois estão na Lua de Mel deles Que só Deus sabe quanto tempo vai durar, né? Continuando aí nessa linha de raciocínio aí Sobre os Cavaleiros do Apocalipse, pessoal Nesse grupo a gente tem dois membros Que são príncipes, né? Lancelot e Tristan A gente tem dois membros que tem poderes de cura Pesval e Tristan E... Todos eles até agora tem pelo menos um lado humano, né? O Pesval tem um pai humano O Lancelot tem um pai humano E o Tristan tem uma mãe humana, né? Porque, assim, eu sei que a Elisabeth Ela é uma deusa, né? Mas, na verdade Na verdade ela é uma humana, né, pessoal? Ela só tem poderes de deusa Porque ela é a reencarnação de uma Mas se ela nasceu de dois humanos Então, na verdade, ela é humana Então, no caso, o Tristan é metade demônio Metade humano E um pedaço deusa Mas, assim, acho que no DNA dele tá que ele é humano, né? Porque a Elisabeth de verdade mesmo Ela é uma humana Nasceu de dois humanos Então, ela é uma humana Então, só falta mostrar o Gawain, né? Acho que provavelmente ele é humano também Já que o Arthur é humano Então, a irmã dele também deve ser uma humana Então, no caso, o Gawain também seria um humano E, assim, o peso e o Gawain A gente não sabe ainda Os outros parentescos deles Mas, se eles tiverem alguma mistura aí com outra raça Então, todos os cavaleiros do Apocalipse até agora Quer dizer, todos os cavaleiros do Apocalipse seriam mestiços E a minha nota pra esse capítulo é 9,3 Gente, tá tão legal esse negócio dessa introdução dos cavaleiros Eles se conhecendo Esse mistério sobre o quarto cavaleiro Que eu tenho medo de que quando todos estiverem devidamente introduzidos na história Perca a graça, sabe? Que o Nakabazuki não consiga deixar tão interessante quanto tá agora Mas, bom, em Os Sete Pecados e Capitais Mesmo depois dos personagens já serem introduzidos Continuou sendo interessante Então, acho que vai ser a mesma coisa aí em Os Quatro Cavaleiros E aproveitando que a gente teve a introdução do Gawain aí nesse capítulo, pessoal Eu recomendo aqui um filme pra vocês justamente em que Justamente sobre uma lenda do Rei Arthur Que é A Lenda do Cavaleiro Verde É um filme não tão antigo É um filme que saiu, sei lá, ano passado ou ano retrasado Sobre... é uma adaptação sombria de um dos contos das lendas do Rei Arthur Que se chama justamente A Lenda do Cavaleiro Verde E tem como protagonista justamente o Gawain Tem disponível no Prime Video, fica aí a recomendação pra vocês Eu não assisti o filme ainda, então ainda tá na lista de filmes pra assistir Mas parece ser um filme muito bom, né? E pra quem se interessa aí por esse tema de lendas Arthurianas Acho que deve ser um filme muito interessante Então, fica a recomendação aí pra vocês assistirem A Lenda do Cavaleiro Verde E o vídeo vai ficando por aqui Deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo E o que você acha que vai acontecer nos próximos E se puder também compartilha esse vídeo aqui com seus amigos Que também gostam de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse Porque ajuda muito quando vocês compartilham Eu fico muito grato, tá bom? Então tchau, um beijo, até a próxima